Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na saga do Centra SR Spec V. Já trocamos o óleo, colocou o Militech, o Ricardo colocou aqui uma bateria só pra testar. Porque o negócio é o seguinte, nós estamos mexendo nesse carro, olha que horas são. Deixa eu ver aqui que horas são. A gente levantou 8 horas da manhã pra ir atrás disso, mas já é ó, 11h38. A bateria é só uma hora, né? Ricardo, nem adianta pôr plástico nesse carro, você que vai se sujar nele. Vocês curtem que o Ricardo adora pôr plástico, olha aí ó. Então galera, agora a gente vai ligar o Centra pela primeira vez depois de toda essa intempérie. Vamos ver se ele vai bater pino, o que vai acontecer. A gente não sabe. Tem coisas pra fazer nesse carro, esse carro vai ter que ir lá pra WR. Olha aqui galera, isso aqui acabou com o carro, cara. Nossa senhora, tem um monte de coisa pra fazer. Então esse carro vai ficar um bom tempo aí, voltando pra restauração mais uma vez. Porque vocês lembram galera, eu pintei o carro inteiro. Inteiro, a gente pintou o carro inteiro, do para-choque dianteiro ao para-choque traseiro. E aí o carro já tá cheio de detalhe de novo. Pode, vamos dar a primeira partida nele. Põe o carro inteiro aí, por favor. Ui, já ligou tudo já, ó. Ah, nossa. Olha lá o marcador de força G, pressão de óleo. E olha, tá com pouquinha gasolina, é só encher o tanque dele com pódio. Você acha que vale a pena pôr um perfect clean? Ah, segura aqui a fé que eu vou mostrar pra ele ali, que isso aí eu vi. Pode ser. Isso aqui é o risolto aqui, ó. É assim mesmo isso aí? Onde que fica esse negócio do cima do baixo? O Ricardo já vai passar o aparelho? Tem um ecossistema embaixo da churrasqueira do carro. Como assim um ecossistema? Cheio de verdura ali? Tudo de vida. De vida? Cadê? Ele tirou ali e ele colocou de novo. Rafael falou que tinha vida embaixo da churrasqueira? Ele já era ele. Ali embaixo. Ele já colocou de novo. É que ele começou. Ai, meu Deus. Olha lá, vamos passar o aparelho pra ver. O que vai aparecer de avaria, né? Eu tenho medo dos fios não estar ligados direito ali ainda. Aqui? É. Tá certo. Esse volta, esse anul aqui tá no certo. É. É. Eles riscaram com o giz de cera aqui? O que foi, né? Acho que é giz. É. É. No que, aparentemente? No que, aparentemente? Se a gente não conhecia o Ricardo, aí esses problemas cabulosos do centro, ninguém sabia resolver. Agora a gente tá no lugar certo. Olha como que Deus é bom. Olha como Deus é bom. Todos esses problemas pro... O Ricardo sabe resolver todos. No airbag também tem uma avaria. Tem a avaria no airbag e no ABS. Uhum. Tem uma cortina de petro pra circuito aberto. Vamos resolver tudo. O que é o do motor? Não tem nenhum problema. Ah, o motor não tem nenhum problema? Não. Mentira. É verdade. Ele tem problema de airbag, essas coisas, mas de motor não, então. Não. Galera, vamos ligar o centro pela primeira vez? Bora lá, então. Ih. A bateria tá ruim também? Tá, isolou o polo. Voltou. Segura aí, vamos lá. Vamos lá. E o centro tá com frescura pra ligar. É, né? É, porque o carro tem parado, tem carregado. Não parece. É. É, mas pra... É, né? É, mas o carro tem parado. É, mas... É, mas... Pegou Ó a roda girando Falei que a roda tava girando Ó, pegou aqui mesmo Pegou Ó Pegou agora Olha o novo Ó o computador de board Tá funcionando Marcador da pressão de óleo Funcionando também Cadê o documento dele? Esse documento? Nem sei Cadê o documento desse carro Pé, pá Sabe o chassi dele? Peraí Aí galera Tudo funcionando bonitinho aqui no painel Ele tá fazendo um diagnóstico aí Quanto é o cavalo que ele vê hoje, né? 203 Galera, o Ricardo falou que já podemos dar o primeiro pé fundo Saudável Saudável, né? Ele gira sete e pouco Pode ir mais pra você ver Tá bom Deixa eu dar uma VTK Ou ele anda É isso aí Tá quentinho o motor E a pressão de óleo? Vê o que acontece quando acelera Tá certo isso aí? Tá certo Show de bola, hein galera Tá saudável então Saudabilíssimo Agora vamos desligar, né? A gente terminar de fazer o que tem que fazer Maravilha Vamos ver se a partida já ficou certinha agora Bateu, pegou É isso aí galera Então Estamos fazendo aqui, ó As coisas tá aqui, né? A coluna O Ricardo falou que vai fazer tudo pra nós De montar as coluninhas no lugar Pra passar o aparelho Vamos ver o que precisa pedir pro carro Né? Fazer tudo isso Vai voltar, galera Vai voltar o que era antes Aliás, vai ficar bem melhor Porque agora nós temos um profissional de verdade Que pôs as mãos no nosso Centra SR Show de bola Vocês viram que tá sem coxinha aqui, né? É Isso aí eu quero só ver Como? Ricardo parece até um médico, né? Fazendo cirurgia É Ortopedista de médico De carro Centrinha tá normal então, galera Vamos dar uma ajeitada nele Fazer as coisas Semana que vem ele pontuar Mas vou falar Apesar do descaso Podia tá pior, hein? Podia Rapaz, eu fiquei com medo dele tá em estado de catar latinha A hora que chegasse lá Eu também Eu também, galera Eu tava com medo disso aí Então, assim, ó Perto de coisas que a gente já viu por aí Isso é o no lucro Isso é o no lucro Você quer saber Será que eu pedir o interior deles Se você tava engraçado? Cara, sabe o que eu fiquei com medo? Eu não pensei Se o solar tava aberto Ficar no relento Imagina Um ano e meio de chuva É que eles deixaram esse carro no coberto Cuidaram do seu carro? Não Cuidaram, né? Cuidaram, né? Deixaram o cachorro comer ele inteiro Mas deixaram no coberto Mas deixaram o cachorro comer o carro inteiro Com três lotevares do lado dele É Beleza Cuidou do interior Mas em compensação exterior Ficou desse jeito Vocês tão vendo É o seguinte O Eduardo pagou seis mil reais Pro carro Pro pátio Ou seja Pagou seis mil reais Para os caras cuidar do carro Independente O carro ficou lá Pagou pro pátio Cuidar do carro Exatamente Foi seis pau Não foi de graça Eles não ficaram lá com o carro fazendo um favor Pagou pra ficar com o carro Pra comer Quanto que vai custar isso aí pra arrumar? Vai custar o quê? Uns dez mil reais pra arrumar? Tudo vai Pra tudo E aí? Pintar de novo E aí? Entendeu? Exatamente Você paga pra cuidar do carro E ainda tem que pagar pra arrumar pintura? É exatamente Por esse lado E aí? Não ficou de graça lá? Vai meter eles no pau? Com certeza Pode esperar Ah, vou receber um precatório Pra daqui vinte anos Mas melhor isso do que nada Eu já sei que isso aí Não vou Processar o estado O estado não é Você não recebe na hora A gente já sabe Não é É que tá O estado Tira a culpa dele Ah, tá vendo o pátio O pátio é terceirizado Não é O problema não é nosso O pátio que não cuidou E realmente Mas não paga o documento em dia Pro CV Mas enfim Mas enfim galera Você não quer nem saber Mas vamos conversar Agora de coisa que interessa Que é o Sentra E as coisas que a gente tá fazendo Bom galera Então nós vamos deixar Esse vídeo por aqui O Sentra tá Aparentemente tá melhor Do que a gente imaginava Porque a gente imaginou Que esse carro fosse Tá bem pior Então é isso aí Vamos Agora resolver as coisas dele Beleza galera? Bom, agora a gente tá com fome Eu tô com fome Vamos sair pra almoçar Fazer as coisas E voltar a restaurar esse carro E voltar na restauração Desse carro aqui Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Falou com vocês!